Esse requerimento aqui foi aprovado por unanimidade, tenho certeza que esse não será diferente. E é um pedido ao senhor doutor Amir, que é o coordenador do SAMU, com sede lá em Tenhaém. Nós estamos pedindo o SAMU para a nossa cidade. Já é um trabalho de três anos, nós estamos fazendo esse trabalho em reuniões, pedindo, mandando ofício, mandando requerimento, e parece que agora nós estamos prestes a conseguir. E nós estamos fazendo esse requerimento para reforçar o pedido de anos anteriores e esperando breve resposta e uma resposta positiva para a nossa cidade. A cidade de Mongaguá agradece muito, caso esse serviço seja implantado por nossos munícipes. Só isso, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Eu já gostaria até de comunicar ao vereador Jacó Neto que hoje o prefeito, junto com o doutor Sérgio, e em conjunto também com o prefeito de Tenhaém, assinaram hoje de tarde já o convênio providenciando, a qual vai começar a partir de junho. Serão duas bases, uma da divisa com a Tenhaém, uma da divisa na Praia Grande, e o pronto atendimento no meio da cidade. Só uma parte, senhor presidente? Só uma parte. Então, como eu disse, isso já é um trabalho de três anos que nós estamos pedindo aqui. Inclusive fizemos reuniões no ano passado com a diretoria do SAMU, e inclusive eles tinham prometido que esse ano, com certeza, o SAMU seria implantado. Nós tivemos o empenho do Departamento de Saúde, que assinaram o convênio. É um trabalho que esta casa tem feito já há três anos e agora chegou ao ponto da assinatura do convênio. Estamos fazendo esse requerimento até para reforçar, para agilizar, para tentar ver se a gente... Já sei até, inclusive, que nós vamos receber duas ambulâncias e duas motolances, né? Cinco, vereador, cinco ambulâncias. Pelo menos é o que o ofício que eu recebi foram... Duas UTIs, três normal e uma moto. O ofício que eu recebi estão duas ambulâncias previstas para o Mongaguá e duas motolances. E hoje, na assinatura do convênio, eles colocaram mais, melhor ainda para o Mongaguá. É um ganho grande para a sociedade e está de parabéns a todos que assinaram o convênio. Está de parabéns a essa casa que aprovou os requerimentos, que também ajudou. O ano passado nós fizemos o mesmo requerimento e foi aprovado por unanimidade aqui. Tenho certeza que hoje também não vai ser diferente. O requerimento está em votação. Com a palavra, vereador Zé Pedro. Parabéns, Vossa Excelência, pelo requerimento. Como Vossa Excelência disse, hoje pode ser que seja realizado, esse sonho está prestes a ser realizado. Mas, na gestão passada, nós todos aqui aprovamos os requerimentos, inclusive, da autoria desse vereador. Não só desse programa do governo federal, que é o SAMU. Também brigamos para trazer para o Mongaguá o Brasil Soridente e também a farmácia popular. Hoje nós estamos tendo aí a possibilidade, realmente, já praticamente certa, dessas duas ambulâncias e essas moto-ambulâncias que vão vir dar atendimento para fazer o socorro de estrada. que é o que mais funciona o SAMU, desafogando, de sobremaneira, o trabalho da nossa equipe que tem tanto se esforçado para que as coisas aconteçam. Muitas vezes existe uma falha, mas essa falha não é humana, é falha mecânica. Quando, por exemplo, você tem aí um ônibus em estado, talvez, de péssima conservação e, às vezes, esse veículo quebra. Não é culpa do funcionário, mas sim do veículo que está. Porque, muitas vezes, a pessoa vai ser transportada e acontece uma quebra do equipamento, então, quem está sendo transportado sofre. E, fora isso, eu gostaria também de avisar e comunicar a todos que essa nova direção de saúde vai fazer uma reunião nessa casa e expor o que vai ser feito, realmente, em termos de saúde na cidade. Esse novo diretor já conseguiu para o Mongaguá sete PSFs. Vai ser uma das únicas cidades da Baixada, da região metropolitana, que vai estar com todos os PSFs. Então, você sabe muito bem que o PSF é o médico de família. Se ele realmente funcionar, você melhora 90% da saúde, porque você esvazia os produtos-socorros e esvazia o atendimento ambulatorial. Então, a vossa excelência está de parabéns. Sou favorável ao regueir mesmo, a vossa excelência, sem você, não importa se seja qualquer tipo de facção política, que venha aqui a essa casa, no sentido de melhorar a qualidade da saúde, nós estaremos sempre de acordo e aprovaríamos. Requirem estar em discussão. A palavra do vereador Márcio. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Senhora, fiquem atentos às colocações dos companheiros vereadores. Acredito que, nesse momento, parabenizo o vereador Joconeto, que venha um bom tempo brigando com essa questão da SAMU. Eu acredito que é uma conquista muito grande para a cidade, principalmente quando se tem o apoio do governo do Estado nessa questão de estrutura, que é como eu falei na questão da moção de aplausos anteriormente, que sou favorável à moção de aplausos como foi, mas principalmente pelos profissionais que estão se destacando, porque a gente sabe que a realidade é outra, principalmente as dificuldades que estão passando, e tem que ser heróis mesmo para tentar desenvolver um trabalho nos setores deles com essa falta de condições que existe por parte da administração. Então é por isso que eu botei favorável à moção, não à administração, e sim a esses profissionais que estão aqui, porque a gente sabe que vestem a camisa da cidade de Mongaguá. E acompanhei o raciocínio do líder e do prefeito, principalmente na questão que nós temos que observar agora na SAMU, que é um convênio junto com o governo do Estado, mas principalmente pela parte médica, nós temos que ficar atentos com as ambulâncias UTI. Onde você tem a ambulância UTI, cada ambulância vai ter que ter um médico especializado, e nós sabemos hoje que a realidade dentro da nossa região, e principalmente dentro do município de Mongaguá, está precária. Muitas vezes nós vamos até os pontos-socorros, e não vou falar nem tanto do hospital, pelo fator de como se encontra o hospital, a coisa rara é você conseguir ser atendido por um médico. Então nós temos que estar atentos a isso, estar atentos a essas questões, porque quando se envolve esse convênio, nós não podemos deixar essas brechas, porque se ficar brecha e não tiver o médico, corre o risco de perder. Sabemos que não é uma realidade. Então aí já tem o SAMU, outras cidades do Vale do Ribeiro já tem o SAMU, mas é importante orientar isso, principalmente pelas palavras do vereador e líder do prefeito, onde disse que o novo diretor está conseguindo aí, ou já conseguiu 7 PSF para a cidade de Mongaguá, num espaço curto de tempo. Não ocupei isso ainda, mas se foi, merece aqui os nossos aplausos, não pela questão de você estar conseguindo 7 PSF, que é obrigação de quem está na diretoria, mas é uma conquista para a cidade sim. Só que fora tudo isso, até bom, porque eu já ia fazer uma convocação perante essa Câmara mais uma vez, para convocar o diretor da saúde, já que trocou, mas como o vereador falou, nós vamos dar um tempinho aí para ter essa reunião, não sei se vai ser aberto a questão de nós podemos também interrogá-lo, principalmente os outros setores que continuam pior, cada dia pior do que estava. Então é importante ter essa responsabilidade, é importante ter essa outra visão, esses méritos que estão sendo conquistados, colocados em prática, porque na realidade até agora as reclamações são cada vez maiores, prova é que não vem funcionando, que semana passada eu tive um problema de pressão, fui medir minha pressão no posto de saúde da Pedreira, quando cheguei lá não tinha ninguém para medir a pressão, e deram tanta sorte que era eu que estava entrando, ainda brinquei, pô, mas será que é só porque eu estou ouvindo ou não? Mas não tinha a enfermeira para medir a pressão, então se está sendo essa conquista do PSF, é importante sim, porque acho que a cidade vai começar a desanchar, porém até agora não colocaram em prática ainda. Nós torcemos que coloque em prática não só o PSF, mas todo o setor de saúde, que não está ruim, não está precário, está horrível, horrível, dentro do município de Mongaguá. Parabéns pela sua propositura. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação, o vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado. O requerimento 58, 2010.